Pra você ficar com humor bem tranquilo, nada melhor do que um chocolate. Numa terra boa do café, como é conhecido Cuba, também tem seus ótimos cacaos. E eu entrei nessa loja especializada em chocolates pra comprar alguns bombons pra mostrar pra vocês que vale a pena você também conhecer. É a Chocolateria Aurora. Olha aqui os bombonzinhos, ó. E os cubanos adoram. Dá pra tomar um chocolate gelado, comprar uns bombons. Um pouco cansada a gravação, né? Aí você tem que relaxar um pouco. Em especial pras mulheres brasileiras, hein? Muito bom! Nesta mesma rua tem um famoso café, que depois um chocolate chama um bom café. Aqui de Cuba, famoso, um dos melhores do mundo. Vamos experimentar? Vem comigo. Aqui você vai encontrar vários tipos de cafés. Inclusive, café de daiquiri, acredite se quiser. Esse é um clássico, né? Pedi um expresso clássico, que é uma delícia. Gente, é muito bom o café cubano. Esse que você tá vendo, um drink de café gelado, é com um baile. Uma delícia também, já experimentei. Pra você degustar de vários tipos de cafés, aqui no Café Escorial. Super clássico na Havana Velha. E que você não pode deixar de marcar uma presença pra apreciar um bom café. Passa lá na loja de chocolate, traz o chocolate e toma com esse café maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo comercial, com o mais especial direto dessa cidade maravilhosa. Havana! Viva Havana!